Olá, eu sou Felipe Scarabelli e hoje trago a resenha do hidratante facial da Avon para a linha Care após utilizar por 30 dias. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão sobre o conteúdo que apresento aqui, é só me chamar no direct do Instagram, arroba Felipe Scarabelli, que será um prazer falar com você. O produto está registrado na Anvisa e é classificado como Grau 1, ou seja, um produto com finalidade básica. O laboratório responsável pela fabricação do cosmético é da própria Avon e encontra-se ativo. Ele custa R$ 18,00, possuindo 100 gramas, sendo o mais barato considerando seus principais concorrentes, que é a Anivia e Neutrodina. A embalagem é simples, seguindo a linha de baixo custo da Avon. Falando sobre a composição, aqui os principais ingredientes são a glicerina e parafina, que vão atuar melhorando os níveis de hidratação por promover formação de filme que reduz a perda de água através da pele, evitando assim o ressecamento. Além desses, temos outros ativos que vão atuar melhorando ainda mais os níveis de hidratação, como o óleo de canola, que também está no topo da composição. Lá no final, nós vamos encontrar a vitamina E, que é um excelente antioxidante, atuando contra os radicais livres e evitando o envelhecimento precoce. Finalizando, nós temos um mimo, que é o extrato da flor de cactos, que tem ação suavizante e hidratante. Agora, iniciando a aplicação, eu coloquei uma quantidade generosa, que inclusive nesses 30 dias eu caprichei na quantidade, justamente para ter uma ideia de como esse produto iria se comportar. Ele é fácil de espalhar, desliza muito bem, o cheiro é agradável, porque nós temos perfume na composição. Ele é intenso, mas diminui após alguns minutos. O acabamento é bonito, com um leve viço, proporcionando toque seco e confortável, mesmo utilizando bastante produto. Durante esses 30 dias, eu não tive problemas com acne, irritação ou ardência. Ele se comportou muito bem, mesmo na minha pele, que é oleosa. Eu utilizei duas vezes ao dia e posso afirmar. A Avon acertou em cheio nesse produto. A hidratação é na medida, aquele ponto intermediário, sabe? Não é leve nem pesado. Existe a formação de filme, ele fica na sua pele, até mesmo para garantir a hidratação por mais tempo. Sem dúvida alguma, um dos melhores hidratantes, considerando o seu valor, funcionando para todos os tipos de pele. A Avon fez testes clínicos, onde após a aplicação do produto, você já aumenta em 154% os níveis de hidratação, e também mantém um aumento de 131% na hidratação por 4 horas. Eu concluo esse vídeo dizendo que sim, em algum momento você precisa testar esse hidratante. Com certeza vai ter promoções. Eu já vi vários produtos da linha Care, entre 5 e 10 reais, e com esse, com certeza não será diferente. Se você já testou esse produto, deixa seu relato aqui nos comentários, assim ajudamos mais pessoas a decidir ou não por esse produto. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi super curtinho. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que como sempre, vai ser um grande prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo.